A regulamentação dos recursos repetitivos, instrumento que acelera as decisões da justiça, completa 10 anos agora em 2018. Para marcar a data, o Superior Tribunal de Justiça lançou a revista de recursos repetitivos Organização Sistemática. A obra reúne mais de 600 julgamentos realizados pelo STJ. 636. Este é o número de julgamentos realizados pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos de 2008 a janeiro de 2018. Desde quando o artigo 543 foi incluído no Código de Processo Civil há 10 anos, o Tribunal identifica ações parecidas cujas decisões podem ser uniformizadas. Sobre a afixação de teses repetitivas, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, presidente do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes no STJ, destaca o avanço na celeridade da prestação jurisdicional. Segundo ele, o recurso repetitivo se tornou essencial para o enfrentamento dos mais de 300 mil recursos distribuídos por ano no Tribunal. Uma das dificuldades que nós temos encontrado é a falta de sistematização dos temas que foram afetados e julgados ao longo desses 10 anos. E essa revista que oportunamente agora foi elaborada, ela é muito importante nesse sentido. Ela faz toda essa sistematização por área. Então, direito privado, direito público, direito penal, processo civil, e, enfim, facilita para todos os operadores do direito a visualização dos temas afetados e do respectivo julgamento. A revista de recursos repetitivos... A revista de recursos repetitivos... A revista de recursos repetitivos... Obrigado.